Oi gente, tudo bem? Bom no vídeo de hoje, eu estou aqui com a câmera bem aproximadinha porque eu quero. Bom gente, no vídeo de hoje eu estou aqui para mostrar a minha rotina com a minha vovó, só que não vou mostrar a minha rotina toda, então vamos lá. Mas gente, deixa o seu like, se inscreva no meu canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum novo e vamos lá. Bom gente, eu corto aqui as cozinhas dela, aqui também tem a cozinha dela, aí ó, a janela, tem aqui a cama e a minha vovó está ali. Bom gente, vamos lá aqui a sala com a minha avó, minha avó atende o telefone, então aqui estou eu, o banheiro, aqui está a sala dentro dela, tá? Aqui é o quarto dos meus pais, ali as minhas roupas, tá? E aqui tem o meu de novo e vamos lá para a cozinha, né gente? Minha vovó, aqui estou eu de novo e aqui é os biscoitinhos dela com um biscoito, aqui tem a castanha, que meu pai comprou para ela, aqui tem outro amendoim e aqui tem as outras coisinhas, né gente? Minha vovó, ela é muito bonita. Então gente, o vídeo foi isso, foi bem curtinho mesmo, a minha vovó vai ficar aqui até sábado, que Deus quiser ajudar ela, então um beijo e até o próximo vídeo. Eu peguei aqui um pedacinho do vídeo para fazer, mostrando a montanha-russa que eu fiz, então deixa o seu like, se inscreve aqui no meu canal e vamos lá para a montanha-russa. É gigante, gente, é gigante. Só um pedacinho do vídeo, tá bom? Um pedacinho, então vamos lá, a gente desce aqui. Vocês vão perguntar, para onde é por aí, sendo que a montanha-russa vai para lá? Vai, é, subterrânea. Uhul! Aí sobe, sobe aqui. Aí vai lá em cima. Uhul! E para quem não sabe, aqui é a montanha-russa do Minecraft, minha casa está ali, como eu já mostrei para vocês, a vila está lá do outro lado. E a montanha-russa é debaixo, mais ou menos em cima da água, né? Então, vamos lá! Vamos lá! Então, gente, gente, desce aqui novamente. E acabou a montanha-russa! Então, esse foi o vídeo. Não, não foi o vídeo, é um pedacinho que eu queria mostrar para vocês, então tchau! Tchau!